E aí, galerinha! Beleza? Seu Zé Brindes, seu Zé Brindes. É nóis, galera. Vou gravar um vídeo aqui agora, contra o Corinthians aqui. Ele veio lá de São José dos Campos, tá certo? Uhum. Pra gravar aí. Já gravou pro MS2, pros Prêmios do Água, tá gravando pro Castro. É nóis, galera. Três vídeos e um só. Qual que você quer? Não, não, não. Pode parar. Parado. Aqui vai ser comigo agora. Agora vai... Que isso? Eu quero ir gravar com o meu sobrinho, o Caló. Aqui vai ser comigo. Eu tive que ir na área agora. Não, o vídeo era com esse bostinho aqui. Não, era com ele. Era, era. Era com ele. Vai fora, vai fora. Eu ia fora. O vídeo é com o caralho. Não, eu ia humilhar ele ali, ó. Mas... Fica na torcida aí. Agora vai ser eu, Castro. Não, não. Pra gravar esse vídeo agora. Não, não. É que eu ia ganhar daqui lá. Não, não. Fica aí na torcida agora. que eu já vou resolver essa parada. Não, era com ele. Não, era com ele. Só porque ele é um bostinho. É, era. Não, não, não. Não, velho. Fica na torcida aí. Eu queria gravar com ele pra ganhar dinheiro. Esse cara vence que ele aí, que tá invadindo. O desafio é com o cara lá, ó. Era com ele. Agora é um desafio. Por quê? Quer desafiar um moleque ali. Não, era com ele. Agora é comigo. Vamos fazer esse vídeo aí. Então, beleza. Se eu ganhar, os dois vai pagar castigo. Beleza, beleza. 3 chances, galera. A parada era com o corinthianinho ali. Agora o corinthianão entrou em ação. Eu senti a pressão ali, ó. Que pressão! Que pressão! Nem vem, nem vem. Tá certinho. O cara jogou errado ali, ó. O problema é que a bola é redonda. Nem vem. É. É nóis, galera. 1 a 0 pra mim. Beleza. Aí, galera. Castor aqui quer massacrar o meu sobrinho aqui, mas não vou deixar, não. Ele é bom de bola, mas eu vou representar ele aqui nessa parada aí, ó. Vamos resolver essa parada agora. Que pressão é redonda. O cara, eu não ia falar mesmo. Deu 3 toques. Ah, foi 2, cara. Você fez daqui, ó. Não, nem vem. Foi 2, né. Foi aqui, ó. Ó, você tá querendo... Ó, o meu sobrinho, cara. Tá querendo... Roubar para o cara, cara. Nunca vi isso, hein. Tem... Ó, ó, é eu. Chega mais grande. A gente vai. A gente vai. É isso aí galera, 1x1 nessa parada aqui. 2x1 galera nessa parada aqui. O duelo era contra ele lá galera, era contra ele, aí ele entrou no assunto, não sei porque ele entrou no assunto, era, era, agora é eu, cara, aí voltou bem errado, 2x2, 2x2, vixi, vai calma, eu acho que eu fiz a melhor escolha foi ter enfrentado ele mesmo, agora ele vai se ferrar no 1x1 depois. Viu lá a bala! Nossa, velho! Nossa, velho! Calma, acho que é melhor você! Cadê o técnico? Empatar isso! Não deu, galera! Não deu, cara! Era melhor eu ter enfrentado ele aqui, galera, que ia ser mais justo, entendeu? Caralho! 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 Ele chutou Dali! O Dali não pode chutar! Tá muito fácil, galera! Vai, vai os dois agora! Olha que bom! Vai cá, vai cá! Que? Joga muito de ganho! Olha cá! Nossa! Tem lá! Pra você! Tem um terceiro ali! Não! Tchau! 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 que é esse? Vamos para a última aí galera. O goleiro estava adiantado. Eu que enganei o goleiro, ele foi para lá, eu fiquei para cá. O cara foi muito rápido galera, a bola estava com o corinthiano de lá. Eu achei que era dois gols. O cara tocou para lá. Vocês acham os jujus comigo galera? Vocês acham os jujus comigo galera? Opa, não saiu não. Saiu, saiu. Saiu. Saiu, saiu. Saiu. Saiu, saiu. Vocês viram o que o goleiro fez comigo? Ele deu um empurrão assim galera. Vocês viram? Comente aí. É três contra um. Aplausos. Aplausos. Tô olhando o monete de moto 3 contra 1 galera Perdeu, perdeu Castigo Peraí, o cara tava chorando Quis enfrentar um cara pequeno desse tamanho Pegou um grandão, levou um sacode Era pra ser Aí juntou 3 Só assim pra ganhar do castor mesmo Ainda tem que pagar castigo ainda Vocês acham isso justo comigo galera? Acertar que a bunda Poupa dele Lá é agora galera Acerta aquele zero Acerta aquele zero Lá embaixo Pode ir Vamos lá galera É agora Agora é a minha frente Vai calma Nossa Nossa Tô perto da orelha dele Ah, não ia ser justo eu levar bolada né galera Mas tá bom E se inscreve no canal É nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um comprou contra eu aí Mas tamo junto